Houve uma atração com civismo, a província de Extremadura, sobretudo cartaz de turismo. Os repratores de horizontes belos são fascinantes por mesura, na região dos Três Castelos. Há a presidida da Serra do Louro, paixão ardente de todos nós, no Brasíndio e no Rosouro, pelo singular resíduo que têm, posto ver-se os meus avós, e da minha barriga também, e está a estimar o visto, óbvio, montanhão de Quindente, tendo ao máximo a convicção, e será votado a registro, porque sabendo toda a agenda, são 100% montanhão. Aplicando a minha tática, refletindo com frequência, como tudo então de brincadeira, que em termos de matemática, levado à sexta potência, seja montanhão de primeira, e numa profunda gratidão, a serra que eu tanto, tanto amigo, assisto. O meu nome é Duarte Antunes Matos-Tona, idade 89 anos, nasci em 28 de março de 1926. E onde é que nasceu? Em 15 anos. Eu depois trabalhava na Alcina de Carroças, e à noite andei na Escola Industrial, surpretei o segundo da Escola Industrial. Portanto, tenho aqui, aqui, estes desenhos que fizeram, tem aqui, Alves ou Alves? Alves ou Alves, estes desenhos, mas isto de aqui, para isto, é um concurso, e tudo isso foi um pseudónimo. É que não tinha sido aluno do... 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 do destino Alves, e agora, este destino Alves, o menor que anda ali na Escola, em Paunela, e diz-me assim, ah, vou, ela é a minha professora de... a tua professora de desenho, é, e vei, e vei que Alves. Ah, diz-lhe pronto, dará-la o que era alvo aos seus estinos Alves. Ah, a minha professora era nata dos seus estinos Alves. Que é isso? E depois deste, foi novo, era professor de desenho artístico. Andei depois de fazer um desenho artístico, à noite, estarei lá, trabalhava na Alcina de Carroças, e depois de fazer um desenho artístico, e, na verdade, ia para a escola, a estudar. Não, isto é, pintar-carroças, como eu fui, disse, com 14 anos. Ah, era, 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 eu saí da escola, depois eu, para o meu pai, me dá trabalho, vão ao centro de carroças. Depois, depois, um tipo, trabalhava na Alcina de Carroças, e pintava muito bem. Depois, depois, uma vez, um, apareceu um carro da Costa, um carro da Costa Frescata, feito a pintar. Quem me pintou, pois, foi um pintor, cara, da empresa Palmolensi, que era a empresa de Atleta de Falman, que era de Humberto de Silva Cardoso, tinha um pintor de companhia, e ele mandou-me pintar lá o carro, e, depois, para fazer as letras, e eu digo que eu, se pintava bem aqui as carroças, mandou-me pintar a mim aqui o carro da Costa Frescata, e isto tudo pintei eu. E, depois, fui lá o princípio aqui para o carro da Costa Frescata. Este carro foi pintado aqui no armazém do nosso carro da Costa Frescata. Depois, o carro da Costa Frescata começou a ter vários carros, por fim, tinha 43 carros, eu pintava os carros de todos. Esses carros, ele tinha um grande armazém no Porto, tinha outro em Lisboa, e tinha outro em Coimbra, e tinha muitos carros, tinha, tinha 43, então, eu pintava os carros. Para fazer bem, olha, não vou fazer isto, são recordações da infância, tanto que já tenho escrito no livro, são recordações da infância, cujas réplicas são reais, ou explicou a distância que já não voltam mais. É assim que já nunca mais volta, foi por difícil isto, para recordar, para recordar o passado. Isto aqui se chama o su-chão da frente, isto aqui é o chão de trás. Isto aqui são os limões, isto é a canga, estes paus chamam-se os canzinhos, ou cangaios, é a mesma coisa. Isto chamam-se os suíros, isto são os aros, aqui são as pimas, isto são os raios, isto são os cubos, isto são as pintas. Estou aqui. 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 Estou aqui.